Hoje é sábado, são 4 horas da tarde e sim, eu vou estudar pra faculdade, porque uma das faculdades que eu faço é uma faculdade EAD. Então eu vou fazer um cafezinho, sentar pra estudar e conversar um pouquinho com vocês sobre como funciona toda essa questão de fazer uma faculdade EAD. Se tu nunca viu nenhum vídeo meu antes, prazer, eu sou a Rai. Eu faço duas faculdades ao mesmo tempo, sendo uma delas Relações Internacionais, na Faculdade Federal aqui da minha cidade, presencial, e Comércio Exterior, EAD. Talvez tu me ache louca pra fazer duas faculdades, mas acredite, teve uma época na minha vida em que eu fazia três ao mesmo tempo. E tem vídeo aqui no YouTube falando sobre isso. Por que eu tô estudando em um sábado? É simplesmente pelo fato de que a semana inteira, sabe, de segunda a sexta, foi uma loucura pra mim. Eu tô ajudando a minha mãe em uma mudança, eu tinha várias coisas pra entregar quanto à criação de conteúdo, que é o meu trabalho. E as aulas da Faculdade Relações Internacionais acabaram de voltar, porque como eu falei, é uma faculdade federal, o calendário tá mega atrasado desde a pandemia. Então, literalmente, eu tava em férias, eu tava de férias agora em abril, e as minhas aulas voltaram na semana passada. Então eu não tive muito tempo pra focar em Comércio Exterior. Eu acabei de começar o quinto semestre da Faculdade de Relações Internacionais, e eu estou no quarto e último semestre da Faculdade de Comércio Exterior em AD. Se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo pra cá falando sobre o que eu acho da Faculdade de Comércio Exterior, sobre o curso, mercado de trabalho e tudo mais. Até porque eu já tenho um vídeo, assim, aqui no canal falando sobre Relações Internacionais. Vocês sempre me pedem muito pra eu fazer sobre Comércio Exterior, então, se vocês quiserem ainda, eu realmente trago. Também pretendo trazer um vídeo explicando mais especificamente como funciona a Faculdade de AD. Eu vou falar aqui por cima, mas eu quero trazer um vídeo completo sobre isso. E também como funciona o tecnólogo, porque o meu curso, a distância de Comércio Exterior, é um tecnólogo. Mais curto, mas voltado pro mercado de trabalho. E é por isso que, por exemplo, enquanto eu tô no quinto semestre de Relações Internacionais, e ainda tô na metade do curso, eu já estou no quarto semestre do Comércio Exterior, e eu me formo nesse semestre. É o último semestre. Tem dois aninhos só. Mas, no vídeo de hoje, a gente vai estudar junto. Uma das coisas que eu mais gosto em fazer faculdade à distância, é que, pelo menos onde eu faço, a gente não tem aula ao vivo. Então, a partir do momento em que começa o semestre, eu já tenho lá na plataforma da faculdade todas as aulas em que eu tenho que assistir, todas as atividades que eu tenho que fazer e entregar, até o final do semestre. Cafézinho na mão, computador aqui na frente. Vamos lá. Esse semestre, eu tô tendo planejamento estratégico, relações econômicas internacionais, direito internacional. Também tem negócios internacionais, comércio internacional. E, como é o último semestre, eu me formo agora, eu tô fazendo o meu TCC. TCC por quê? É um tecnólogo? O meu TCC é um projeto de extensão. Pra ser sincera, eu tô com tudo meio atrasado. Eu só queria mais adiantar as coisas pra não ficar tão pesado como é a outra faculdade que acabou de voltar, entendeu? Então, eu queria ver, pelo menos, umas duas aulas e adiantar algumas atividades. No site da minha faculdade tem essa aba aqui pra fazer anotações, tipo, no próprio site, mas eu prefiro anotar separado, então eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Eu, normalmente, deixo a aula em uma aba e o Google Docs na outra. Eu também gosto de usar o Notion pra isso, mas como eu ainda não organizei o meu Notion do semestre, eu tô anotando primeiro no Google Docs e depois eu passo pra lá. Resolvi começar por um assunto que eu gosto bastante, que é relações econômicas internacionais. Então, o meu primeiro objetivo vai ser assistir essa aula aqui de uma hora e vinte minutos e fazer as notas ações. Coisas que eu aprendi a gostar na faculdade, e na realidade eu aprendi a gostar na faculdade de relações internacionais, foi economia. Eu odiava. Sempre odiei. Tudo que envolvia a conta, número, odiava. Logo, tipo, no primeiro semestre de relações internacionais, eu fui ver que a economia tem como ser divertida. E entender a economia, principalmente no meu ponto, que eu gosto muito de entender a economia internacional, é incrível. Logo, tipo, no primeiro semestre de relações internacionais, eu fui ver que a economia Logo, tipo, no primeiro semestre de relações internacionais, eu fui ver que a economia Logo, tipo, no primeiro semestre de relações internacionais, eu fui ver que a economia tem como ser divertido. Logo, tipo, no primeiro semestre de relações internacionais, eu fui ver que a economia Logo, tipo, no primeiro semestre de relações internacionais, eu fui ver que a economia Logo, tipo, no primeiro semestre de relações internacionais, eu fui ver que a economia Eu não sei vocês, mas eu sou do time que assiste qualquer aula gravada No mínimo no 1.5 E às vezes até no 2.0 E funciona muito pra mim Primeira aula assistida As minhas anotações aqui do lado Agora quero fazer uma atividade avaliativa E depois começar finalmente o meu projeto de extensão Primeira avaliação que eu vou fazer isso aqui As frases são tranquilos Tipo assim, abril dia 19 de fevereiro E só encerra dia 3 de junho Ou julho, sei lá, eu sempre esqueço Mas eu tô fazendo em abril Então tipo, eu ainda teria muito tempo pra fazer Eu só quero realmente adiantar as coisas Avaliação entregue O sol tá indo embora Minha iluminação vai ficar horrível Então perdão Mas é que eu ainda tô muito no pique, sabe? De continuar estudando Eu já vi uma aula Eu pensei em ver outra Mas eu acho que eu quero começar O meu projeto de extensão Parece que eu tô empolgada pra fazer ele, né? Mas não É mais porque eu sei que vai ser uma coisa Que vai ser muito chata pra mim E se eu ficar procrastinando muito Deixar pra última hora E a chance de dar tudo errado Aí é enorme E aí E aí E aí E aí Só já foi embora A minha cabeça já tá em frangalhos Depois de pesquisar um pouco E colocar em prática o início do meu projeto de extensão E eu só quero tomar um banho E, sei lá, ler alguma coisa que não tenha a ver Com a faculdade, tipo Um livrinho de mistério Então Eu vou parar por aqui hoje, mas eu percebi também Que eu preciso me organizar melhor Quanto a prazos Eu sei que não tem nada atrasado ainda Nada que esteja muito perto de ter que te entregar também Mas eu quero fazer um Planner, uma agenda, alguma coisa assim Pra organizar todos Os meus prazos da faculdade E eu acho que talvez seja legal Trazer um vídeo pra cá Falando como eu me organizo Pra faculdade A distância Como eu consigo conciliar as duas faculdades juntas E etc Mas comenta aqui O que tu vai gostar de ver aqui também Porque como o meu objetivo é trazer Um vídeo por dia ainda este ano Eu preciso muito saber O que vocês gostam de assistir aqui É isso Obrigada por ter ficado comigo até o final Se tu gostou Não esquece de deixar um like Que me ajuda demais Demais, demais Demais A continuar trabalhando com o YouTube E se esse é o primeiro vídeo meu que tu vê Considere se inscrever É isso Até a próxima Tchau Tchau Tchau